Agora é para um clássico, volta à Liga Nacional, um jogo muito importante porque a equipe briga diretamente com a CBF na parte de cima da tabela também. Com certeza, nós temos um adversário dificílimo, um jogo que pode nos colocar em uma situação melhor ainda na classificação. A briga ali pela primeira, segunda e terceira posição está grande entre essas três equipes, Joinville, a CBF e Atlântico. Mas temos que ter inteligência para fazer um jogo equilibrado, para conseguir levar o resultado positivo. Você vem lutando contra alguns jogadores que não estão conseguindo atuar, alguns desfaltos que estão tendo nos jogos. Como é que vai a equipe para a casa do Avosa? O que você imagina até o final de semana? Na verdade, nós perdemos o Alain, o Lucinho, o Kleber, o Kappa, a saída do Nenê e do Cabreúva. Isso nos deixou numa condição ruim dentro de um plantel para disputar tanto uma Liga Nacional como uma Liga Gaúcha. A chegada do Luquinhas, do Ian e do Nardinho dá uma encorpada no elenco, mas carece de tempo. Então nós precisamos botar ele num nível bom de atuação para que a gente consiga aí sim voltar a ser forte. Se bem a velocidade com esses três atletas que você falou agora. É, a gente priorizou jogadores que tenham velocidade, principalmente de recomposição na parte ofensiva e defensiva. E passa a ser importante, jogadores de drible fácil, para que derrube um pouquinho a organização defensiva dos adversários. E isso a gente consegue com esses três jogadores, agora temos que botar ele dentro de um sistema para que a gente consiga aí sim poder utilizá-los da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigado.